Ela gosta que tatuca Faz o barulhinho, eu quero ver ela chorar Faz o barulhinho, eu quero ver ela chorar Colocando, 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 colocando Bem devagar Colocando, 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 colocando Quero ver ela chorar Vem com essa boneca pra brincar com o meu brinquedo Vamo brincar de pega-pega Vamo brincar de pega-pega Você pega no meu quiro Que eu pego na sacereca Vamo brincar de pega-pega Você pega no meu quiro Que eu pego na sacereca Toma aqui, 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 Toma aqui Tô passando, tô passando, tô passando, tô passando, tô passando Colocando, colocando Tô passando, tô passando, tô passando, tô passando Tô passando, tô passando, tô passando, tô passando Isso é essa, adivinheta, tá ligado, chega de vinheta Matos, né, meu preço? Renaudo, poxa, já sei que é vincente Legenda Adriana Zanotto